Eu acho que qualquer obra de arquitetura procura ter um certo grau de coerência. Essa coerência, essa precisão, é uma coisa que é transversal ao projeto, tem que estar no projeto. Não pode haver coisas em que a gente é intransigente e outras não. A arquitetura eu acho que ainda é um serviço. Há usos, há condições de contexto. Quanto maior são as limitações, eu diria que até é mais fácil. Mas assusta-me essa possibilidade de não haver limite. A proporção é fundamental. O que é que proporção significa, digamos, na sua essência? Equilibrio. Perfeita. O objetivo é atingir uma perfeição que, se pensarmos bem, não tem definição. Não há uma definição pela perfeição. O que é que é perfeito? Não sabemos. E eu acho que qualquer arquiteto tenta fazer é reduzir a aleatoriedade das coisas, a aleatoriedade da resposta. Portanto, isto é um problema da decoação, não é? E esse passo é extraordinariamente difícil. E todos nós temos um arquivo imenso cheio de papéis e de restos de maquetes, não sei o quê, de coisas que não se fizeram. A expressão do edifício, a forma do edifício, tudo isso, os primeiros croquis têm logo implícito, digamos, eu diria quase a sua forma de montagem. Obviamente, a geometria para a proporção já está implícita, como também está o lado material, até porque acho que as proporções mudam em função do material que eu utilizo. Posso utilizar determinado caminho como ferramenta, mas em dado momento, a intuição pesa mais. Mas eu não consigo imaginar um muro de pedra feita com plaquetas de 3 centímetros, quer dizer, o que é isto? Tem peso, precisa de 30, 40, 1 metro, tem gravidade, tem que pousar, não pode estar no ar, não faz sentido. E o problema é, não é tanto estabelecer relações, qualquer obra em que seja a questão de circunstância fosse, estabelece-as. A questão é se ele estabelece bem. Toda a ação depende de uma intenção. E isso não é tão fácil como parece, não é? Ler um lugar, entender... Não há uma coincidência. Estamos a falar de coisas que são transformadas. Não é uma medida da natureza. E a proporção, no fundo, estabelece a partir do corpo. Qual é a relação do nosso corpo com aquilo que nos envolve. Quantos arquitetos podiam ser excelentes? Muitos. Pois há aqui algo de intelectualizar excessivamente a coisa, não é? Muitas vezes, parece que o mais importante do que a obra é o discurso. E eu, sinceramente, não me intenso para nada saber se o tipo teve 20 dores de barrigas para fazer aquilo. Intensamente, lá está. É tão importante ter uma boa ideia como ir às repor e construir. O que é importante é que, quando faz a primeira abordagem e estabelece como é que quer fazer, tem, automaticamente, que saber como é que o vai fazer. A arquitetura não se resume só isso. Tem que realmente combinar um conjunto de situações para problemas específicos, não é? A decisão fundacional, tanto aquela que dá origem ao projeto, é sempre uma decisão muito simples, não é? Uma coisa muito clara, às vezes quase óbvia, mas que isso depois implica uma disciplina enorme, não é? Não perseguir, não ir ajustando para ter o resultado que é aquilo e não o outro. Um tipo que está a perseguir uma coisa e sabe exatamente o que é que é essa coisa, não é? Ou melhor, sabe onde tem de chegar, mas não sabe um bocadinho o que tem de fazer. E, portanto, o que é espantoso é fazê-lo de uma forma, digamos, continuada e sabendo qual o caminho, não é? Onde é que queres chegar? Isso é que eu estou dizendo. Se esta ideia, se este é o objetivo, eu não posso desviar-me disso. Tenho de seguir fazer tudo para me manter dentro desse trio, chamo-me assim. Foi sempre uma abordagem muito mais de procurar perceber, encaixar-se, adaptar-se, não é? Sempre foi uma abordagem assente nas condições. E eu acho que isso ia ser ainda o caminho, eu acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.